O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 22 de outubro. Estudantes devem ficar atentos aos documentos na hora de fazer a prova do Enem. Vigilância ambiental de volta redonda reforça a prevenção contra o Aedes aegypti antes do verão. Campanha anual de vacinação antirrábica para cães e gatos chega a bairros da Zona Oeste do Rio. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Servidores do Legislativo e do Executivo Estadual participaram nesta segunda-feira no Auditório da Alerj da Capacitação para a Elaboração e Acompanhamento da Execução da Lei Orçamentária Anual de 2025. Promovido pela Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Escola de Planejamento e Gestão do Estado, o curso teve o objetivo de integrar os órgãos envolvidos na implementação e execução das emendas impositivas e tirar dúvidas dos participantes. É justamente unir técnicos que vão ser responsáveis pela execução orçamentária de 2025 e em diante para discutir elementos específicos das emendas parlamentares impositivas que passaram a vigorar em 2024 e a partir de 2025 tem características bem específicas de acordo com a lei complementar que rege as emendas impositivas. O orçamento impositivo foi aprovado em outubro do ano passado na Alerj. Com isso, 0,37% da receita líquida de impostos passou a ser destinada igualmente aos 70 deputados, que definem como esse dinheiro será gasto pelo Estado. De acordo com o assessor especial da presidência da Alerj, Anderson Montesi, essa é uma maneira de concretizar no orçamento uma parcela da vontade da sociedade. É a essência da participação popular nas políticas públicas. Hoje nós temos um orçamento previsto para 2025 em torno de 120 bilhões e o valor reservado para as emendas impositivas é de 200 milhões aproximadamente. Cada deputado recebe uma parte, então a gente divide esse valor por 70, e cada deputado tem uma parte igual a todos os outros para destinar as suas emendas impositivas. Faz a gente pensar que as políticas públicas que serão implementadas por meio dessas emendas são políticas públicas que essa parcela da sociedade almeja, espera, e os deputados poderão então fazer essas entregas bem específicas para a sociedade fluminense. Na parte da manhã foram apresentadas as legislações em vigor e a parte que rege as emendas impositivas, incluindo as regras de execução e os impedimentos. Divididas em cinco modalidades, as emendas para municípios, por exemplo, requerem uma atenção especial e destinação específica, segundo o consultor orçamentário da Alerj. A gente tem, por exemplo, também a questão do valor. O deputado faz uma emenda com valor de 100 mil para aquisição, por exemplo, de duas UTIs móveis. A gente sabe que duas UTIs móveis não custam 100 mil. Então, esse valor limitado para a execução é um impedimento técnico. Dentro dessas modalidades, por exemplo, se destaca a transferência especial, que é onde o parlamentar vai fazer a emenda, que ela vai ser destinada a uma prefeitura do município do estado. E, diferentemente do que se diz das emendas federais, para esse tipo de emenda aqui no nosso estado, o deputado vai ter que declarar na emenda o objeto da emenda, que é o propósito daquela emenda, para que se destina aquele recurso. O deputado é identificado, o valor é identificado, então tem total transparência, por exemplo, nesse tipo de emenda. Ele também destacou a importância dessa integração dos poderes para fazer cumprir a obrigatoriedade da lei na execução orçamentária. E lembrou que a apresentação das secretarias estaduais de educação e de saúde também são fundamentais para a melhor formulação dos projetos parlamentares, já que sozinhas elas contabilizam 60% do orçamento impositivo. A saúde e educação vai estar aqui para apresentar para a gente como foi esse primeiro ano, as dificuldades que eles têm e orientar também a elaboração para essas duas áreas. Tudo nasce na elaboração, né? Uma emenda bem escrita, bem elaborada, bem definida, dentro do que o executivo já está ali preparado para executar, facilita muito para o executivo no final e para a entrega da emenda. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que 80% das pessoas são ou serão acometidas por dores na coluna em algum momento da vida. A dor lombar é a principal causa de incapacidade no mundo e pode afetar a qualidade de vida, a produtividade e a saúde mental das pessoas. O problema afeta várias faixas etárias, principalmente com o uso do computador e do celular e se agrava ainda mais com o avançar da idade. O repórter Paulo Vitor Viviani está com um ortopedista especialista em coluna vertebral. Bom dia, PV. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alhaj. Trazendo mais alguns dados que você citou no início, Vicente, uma pesquisa do Ministério da Saúde em parceria com o IBGE apontam que mais de 27 milhões de pessoas no Brasil sofrem de algum problema crônico na coluna e a dor na região lombar é a mais frequente e acomete a maioria das mulheres em relação aos homens. Hoje a gente conversa com o doutor Juan Aquino, que é ortopedista especialista em coluna para falar sobre esse tema. Doutor, quais as principais causas desses sintomas relacionados à dor na coluna? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vicente, a todos. Então, Paulo, os principais sintomas que a gente tem, que a gente encontra no consultório são em relação à dor na coluna lombar, a dor no nervo ciágico, aquela dor que irradia para baixo da perna, a dor no pescoço, que também pode irradiar para os braços. E a causa desses sintomas normalmente são de doenças degenerativas e crônicas, como hernia de disco, alteração no disco vertebral e alteração na faceta articular, principalmente. A questão genética também influencia para ter um problema na coluna? Vou citar o meu exemplo no caso. Minha mãe operou a coluna três vezes, hernia de disco. Eu tenho alguma predisposição a ter algum outro problema de coluna? Perfeito. Faz todo sentido e isso já é comprovado cientificamente hoje em dia. O componente genético é o mais importante e o mais envolvido nas alterações degenerativas da coluna. Em relação à prevenção também desses problemas, como se prevenir? A forma mais comum e a mais indicada para prevenção é em relação ao fortalecimento muscular da musculatura abdominal na parte da frente, o fortalecimento da musculatura abdominal na parte lateral e no dorso das costas também, além de alongamentos, na parte de fortalecimento. Aliado a isso, também é indicado fazer um trabalho de cardio, que é o trabalho aeróbico, que é o que? Corrida, natação ou ciclismo. O exercício, como o senhor citou, ele é um aliado, mas é preciso saber também a maneira correta de praticar e também o valor máximo, o tempo máximo da prática de exercício para não ser um exercício pesado também e acabar agravando outros problemas. É preciso ter um acompanhamento de um profissional da área também. Perfeito. Hoje em dia a gente preconiza fazer um mínimo de tempo de exercício físico semanal de 150 minutos. Dividido em três dias, por exemplo, daria 50 minutos por dia. Em relação à prática, normalmente a gente sugere que ela seja supervisionada no início, no primeiro momento, porque, por exemplo, tem muita gente que vai fazer um trabalho de abdominal, do fortalecimento da lombar e acaba que não faz o abdominal correto, ele faz mais o abdominal do pescoço e não tem resultado satisfatório. Eu mesmo, Vicente, sentando mais uma vez o meu caso, tive um problema na coluna, fui praticar exercício físico, não pratiquei de forma correta e acabou agravando a minha situação. E outra questão, a automedicação, doutor. Muita gente, quando sente algum tipo de dor na coluna ou qualquer outro tipo de dor, não recorre ao médico se automedica, o que não é indicado para nenhuma doença. Isso também pode mascarar um problema que pode ser considerado grave mais para frente. Perfeito. Quando a gente tem essa questão da automedicação, é uma coisa muito importante, ainda mais hoje em dia, porque tem muita facilidade de distribuição de remédios no contexto que a gente vive. E às vezes a gente toma um remédio que vai ter um efeito colateral importante, que a gente acaba se arrependendo depois, ou então a gente tem uma super dosagem de algo que não deveria ser tão necessário assim. E isso daí é muito importante você ficar com um profissional especializado para te orientar direitinho ao que tomar, para não ter alguns problemas renais e hepáticos principalmente. Doutor, a importância também de ter um acompanhamento de um profissional em caso de alguma dor relacionada à coluna? Procurar sempre um médico de coluna, um especialista de coluna, normalmente é um ortopiista, um neurocirurgião, também tem clínicos da dor. Por quê? Às vezes a gente acaba caindo num médico especializado, desculpa, um médico generalista, que ele não tem abordagem e a prática do dia a dia que a gente vê. Problemas são sérios, que às vezes são mascarados e mascarados também pelos remédios que você toma indiscriminadamente. Doutor, muito obrigado pela sua participação, é isso Vicente, sempre a importância do acompanhamento médico em caso de algum sintoma, alguma dor e também aliada à prática de exercício com responsabilidade com algum profissional também indicado. Vicente, volto com você no estúdio. É verdade, PV, com coluna e joelho a gente tem que tomar muito cuidado, agradece aí a entrevista do doutor. Obrigado você, bom dia pra você. E vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, devem ficar atentos quanto aos documentos aceitos para identificação nos dias do exame, 3 e 10 de novembro. Carteira de identidade nacional, SIM, e demais documentos digitais, como o e-título, carteira nacional de habilitação e identidade, podem ser apresentados por meio do aplicativo gov.br. O boletim de ocorrência em caso de perda de documentos físicos não será mais aceito. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Acesse a página do participante do Enem no caso de dúvidas. Levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, realizado neste mês de outubro pela Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, apontou o médio risco no índice de infestação. Com isso, a equipe vem reforçando a prevenção antes do verão. É que este período, com maior temperatura e incidência de chuvas, é favorável à proliferação do mosquito, que pode transmitir dengue, zika e chikungunya. De acordo com o levantamento, do total de criadouros identificados em outubro, quase metade foi em depósitos móveis, como pratos de plantas e bebedouros de animais. Também houve alto índice em depósitos fixos, como calhas, piscinas e ralos. Técnicos vêm visitando as residências, buscando localizar os focos. A coordenadora da Vigilância Ambiental reforça a importância do trabalho preventivo. A gente precisa da sua ajuda, historiando a sua residência, dez minutinhos, uma vez por semana, calhas, caixas d'água, pratinhos de planta, e todo e qualquer recipiente que possa acumular água e servir como criadouro do mosquito. Eliminando esses criadouros, a gente reduz os índices do Aedes e, consequentemente, consegue evitar doenças como a dengue, a zika e a chikungunya. Todo mundo fazendo a sua parte para uma saúde melhor. Neste sábado, a campanha anual de vacinação antirrábica para cães e gatos chega aos bairros da Zona Oeste do Rio. Entre eles, Bangu, Campo Grande, Deodoro, Inhoaíba, Padre Miguel, Realengo e Vila Kennedy. A campanha teve início em agosto e segue até 9 de novembro, sempre aos sábados, a fim de alcançar todas as áreas do município. A vacinação é planejada para garantir a proteção contra a raiva sem oferecer risco aos animais, com vacinas alinhadas às recomendações da Organização Mundial de Saúde. Todos os pontos de vacinação são supervisionados por médicos veterinários. Vale lembrar que a vacina deve ser administrada anualmente e é a principal forma de prevenção e controle da raiva. Devem ser vacinados animais saudáveis com idades a partir de três meses, que ainda não tenham recebido a imunização este ano. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela, Belfor Roxo está nublado com sol, 26 graus. Rio Bonito nublado, 23 graus. Duque de Caxias está com sol, 26 graus. E Casimiro de Abreu nublado, 26 graus também. Vamos ver como está o tempo aqui no Rio. Você vê imagens aí do Pão de Açúcar, um dia lindo. Hoje amanheceu com sol. Nesse momento faz 23 graus. A máxima prevista para hoje é de 32 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj, arrobaalerj.rj.gov.br Um ótimo dia para você e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho